Oi pessoal, tudo bem? Ixi, tô gravando. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês uma que fala que faz algumas semanas que eu não gravo. Era pra ser um troço semanal, mas... Sei lá. Vamos fazendo quando dá, né? Também não pode ser uma coisa muito meio que obrigatória, que acaba saindo monótomo no e-mail automático e eu não gosto disso. Gente, eu tô aqui na sala hoje, tô num ambiente diferente, tô aqui de costas pro meu sofá. Eu espero que vocês gostem dessa visão e que fique bom de fundo pros vídeos também. Tento sempre fazer alguma coisa diferente e nova e quanto eu não tenho uma parede legal de quadros que todo mundo tem, a gente faz com o que a gente tem, né gente? Então é isso. Vou começar já fazendo a maquiagem, porque eu sempre costumo ficar adiantando os assuntos do vídeo e no final das contas eu não falo nada do que eu tenho que falar, entendeu? Então é isso aí. Vou fazer os olhos primeiro, gente. E hoje eu vou usar uma sombrinha lápis sombra da Natura. Que faz tempo que eu não uso, então vou começar usando ela, tá? Bom, gente, passei por um momento de estresse agora com esse porcaria desse cartão de memória. Que ódio! Tô com muita raiva, mas deu certo. O cartão de memória tava falando que não tinha espaço e não tinha nada nele. Tava tudo apagado. Fiquei com muita raiva agora, formatei ele. É... No tempo recorde, mas deu certo. Tô aqui gravando, então... Voltando. Então, ó, passei a sombrinha, tá? Cês não viram, mas passei a sombrinha. Nada demais. E agora eu vou usar essa paletinha aqui da NYX. Faz tanto tempo que eu não uso ela. Ó, ela é dessas coresinhas mais neutras, assim. E eu vou usar esse marrom aqui que tem um pouquinho de cintilância no meu côncavo. Porque eu sou dessas, eu uso com cintilância no côncavo. Então, gente, falando em estresse, né? Como eu tava falando aqui pra vocês sobre o assunto do Walmart, pelo jeito tá todo mundo querendo me estressar, né? Então, gente, aí o Walmart me deixou um pouco estressada, porque eu não sei nem onde eu tava. O que que eu tava falando pra vocês? Eu vou começar de novo. Eu comprei um celular, gente, porque o meu celular está com a tela quebrada. E aí, gente, eu vou fazer snap, eu vou fazer vlog, não fica bom. Eu não consigo gravar. Os snaps ficam todos com uma mancha branca na frente. E quando eu vou gravar vlog, eu tenho que gravar os vlogs com a câmera de trás e eu não consigo ver o que eu tô gravando. Então, às vezes eu gravo um pouco da minha testa, às vezes eu gravo um pouco pra baixo. Ou seja, os vlogs ficam uma bosta. Por isso que eu não tô gravando tanto vlog, o quanto eu gostaria. Eu adoro gravar vlog, gostaria de gravar pra vocês sempre que eu saia, saísse, sair, não sei. E eu não consigo por conta disso. Então, eu peço desculpas, mas... Gente, dinheiro é uma coisa difícil, porque você ganha dinheiro trabalhando e vai tudo embora com conta. Outra coisa que eu quero falar, gente, depois eu continuo falando do Walmart. Como as coisas aumentaram. Então, a luz aumentou muito, o meu condomínio aumentou. Essa bosta desse condomínio. Hoje vai ser uma que fala meio revolto, tá? Já vou avisando. Tá tudo aumentando, gente. Eu tô um pouco estressada com isso, porque... Como assim? Oi? Gente, agora eu vou usar esse coerzinho de meio beijinho aqui, que é a cor exatamente da... Do lápis, tá? Então, eu vou passar por cima pra selar e ficar mais bonitinho. Tá tudo aumentando. Então, você ganha o seu rico dinheirinho, é quando você tem um aumento, de repente, nas visualizações, né? Tipo, nossa, que legal. As visualizações aumentaram um pouquinho, vou ganhar um pouquinho mais. Aí, vem lá uma conta. Por exemplo, a de luz, que aumentou. Ou então, como eu tive uma bela surpresa esse mês, o meu condomínio aumentou. Olha que legal. Por conta de uma pintura, que eles vão fazer, aqui na parte externa do prédio. E não, gente. Por incrível que pareça, eu também fiquei me pensando nisso. E o valor que eu pago de condomínio, gente? Oi! Cadê? Vocês vão usar pra quê? Não. O que eu pago de condomínio é a parte. Eu tenho que pagar pra eles pintarem a parte externa do prédio. O que eu já pago de condomínio não cobre isso, tá, gente? Então, tipo, eu tô muito estressada esse mês. Porque a gente quer comprar nossas coisinhas. Por exemplo, tive esse acidente com o meu celular, quebrou. Ele tá travando muito também, porque já é velhinho. E eu tive que esperar um pouco mais por conta disso. De contas que vão aumentando. E a gente não consegue comprar as coisas que a gente quer. Mas, enfim. Quando eu finalmente aconselhi comprar meu celular, o que aconteceu? O que aconteceu? Que... Não consegui. Não consegui. Por conta do querido Walmart. Então, eu vou contar o que aconteceu aqui pra vocês. Eu vou preencher minha sobrancelha enquanto isso, tá? Eu fui fazer a compra do meu celular no Walmart. Tava um preço super legal, como eu falei pra vocês. E aí, gente. Eu não consegui fazer essa compra por conta que deu um erro lá no site deles. Primeiro que eles me falaram que tinham que ter... Eu nunca vi isso em nenhuma loja, gente. Dois dias, acho. 48 horas? Ou 24 horas? Não lembro. 48 horas, é. 48 horas pra eles é como se fossem, tipo assim, pré-aprovar o meu cadastro e o tipo de pagamento que eu escolhi e tal. Eles tinham que pré-aprovar isso. Isso demorava até 48 horas úteis. Como eu fiz uma compra na... Acho que na sexta-feira? Não lembro. Não. Fiz uma compra na quinta-feira? Numa quinta-feira? Fiz uma compra numa quinta-feira? Gente, chegou na sexta, eu tava desesperada. Falei, oi. Gente, cartão de crédito. Aprova na hora. Eu nunca vi isso. Liguei lá, eles me falaram isso. Falei, não, gente. Só com vocês. Onde já se viu? Pelo amor de Deus. Aí, tudo bem. Esperei. Como era na quinta-feira, falei, só vai cair na segunda-feira. Chegou segunda-feira. Alguma compra foi aprovada? A sua foi? Que a minha também não foi. Liguei lá de novo. Gente, eu liguei tanto lá. Tanto, tanto. Que a mocinha me ligou de volta. Oi, dona Juliana. Estou ligando para avisar que a sua compra foi aprovada. Ela usou essas palavras, gente. Sua compra foi aprovada. A senhora vai receber até sexta-feira. Foi numa quarta-feira. Foi no dia que eu fui cortar meu cabelo até. Falei, nossa, que ótimo, né? Gente, eu não consigo preencher a sobrancelha e falar. Ó, tá tudo cagado. Gente, minha sobrancelha nunca esteve tão feita na minha vida, tá? Eu tô consertando ela. Tenho paciência comigo. Bom, enfim. A moça me ligou e falou que ia ser entrega até sexta-feira. Aí, na hora que eu entrei no... Vamos te mandar um e-mail de confirmação, piriri, pororó. Aí, quando eu entro no meu e-mail, chegou na hora. Ela desligou comigo no celular. Chegou na hora. Vou usar esse BB Cream aqui, quem disse Berenice, tá, gente? Chegou na hora, no meu celular, um e-mail. Gente, é pra rir. O que que tava aparecendo no e-mail? Seu pagamento não foi aprovado. Gente, eu fiquei muito puta. Falei, como que a moça me liga e me fala que a minha compra foi aprovada, que eu vou receber meu produto até sexta-feira e, no mesmo instante, eu recebo um outro e-mail, um e-mail, falando que minha compra não foi aprovada. Meu pagamento não foi aprovado. Eu fiquei indignada. Falei, gente, oi. Diálogo, troca de informações dentro da própria empresa é bom, né? Como assim? Aí, eu fiquei muito pé da vida. Vou espalhar com a minha esponjinha. Fiquei muito pé da vida. Aí, já liguei na hora. Aí, a moça falou assim, não. A sua compra não foi aprovada devido a algum problema com o seu cartão. Ou digitação, tipo, posso ter digitado algum número errado do cartão, o número de segurança. Ai, gente, tem que tomar cuidado com o piercing, porque o piercing é novo, não quero passar maquiagem nele. Aí, eu falei, pronto, né? Só me faltava essa. Falei, gente, se eu tivesse digitado errado, acusa na hora, não é? Acusa na hora que você digitou errado, aquele número de cartão não existe, etc e tal. Que confusão. Já fiquei estressada, já comecei a brigar com a moça. Enfim, desliguei. Falei, quando eu cheguei em casa, eu resolvo isso. Agora, eu vou passar o corretivo da Maybelline. Falei, quando eu cheguei em casa, eu resolvo isso, né? Ok. Aí, saí do salão super tarde naquele dia. Falei, agora não vai fazer mais nada, né? Aí, liguei lá no outro dia, porque quando eu cheguei em casa, já tinha acabado o horário de expediente deles de atendimento. Aí, no outro dia, eu liguei. Aí, a moça me falou... Não, eu liguei, gente, no próprio cartão. Falei, olha, gostaria de saber se tem alguma compra que foi feita ou cancelada, que não foi aceita. Aí, falou, moça, tem uma compra aqui que foi aceita, sim. De onde é? Do Walmart. Bom, enfim, o que aconteceu? Pelo que eu entendi, pra eles, no Walmart, deu que a compra não foi... O cartão não foi aceito por algum erro de digitação de alguma coisa. No meu cartão de crédito, a compra foi aprovada. Então, assim, eu não entendi o que aconteceu. Final das contas, eu liguei na mesma hora de novo, no Walmart, e cancelei a compra. Falei, chega dessa palhaçada, vai todo mundo se ferrar, que eu não quero mais nada de vocês. Cancelei a minha compra, e aí eu liguei de novo no cartão de crédito. Vou passar o meu corretivo da Maybelline. Liguei de novo no cartão de crédito. Falei, olha, eu gostaria de saber quando que o meu limite... Que eu entrei no site, tava lá o limite usado, né? O limite tava todo utilizado. Eu não poderia fazer uma... Tentar fazer uma compra em outra loja, por exemplo, naquele mesmo dia. Aí eu liguei no cartão, falei, olha, eu gostaria de saber de quanto tempo demora pra vocês liberarem o limite de novo pra mim, pra eu fazer uma compra novamente, né? Porque não deu certo com o Walmart e tal. Trinta dias. Ai, gente! Só comigo. Trinta dias pra eu conseguir fazer a compra de outro celular. Então isso foi no dia 16, já se passaram dez dias. Vou ter que esperar até 16 do mês que vem pra eu conseguir comprar meu celular. Ou seja, gente, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, o barato sai caro. Então, assim, o almart.com.br Nunca mais eu compro nada com eles. Nunca mais. Eu já tinha feito uma compra. Posso ir da Maybelline. Eu já tinha feito uma compra uma vez. Eu comprei um... Como chama aquele negócio de fazer... Inalador. Inalador. Negócio de fazer inalação. Eu já tinha comprado uma vez um. E normal, gente. Só que eu paguei no boleto. Então, não sei se no boleto o negócio é diferente, né? E aí, deu tudo certo, gente. Eu não lembro dessa palhaçada de ter que esperar dois dias pra provar cadastro. Nunca vi isso. Eu já tinha o cadastro com eles. Então, assim, maior palhaçada da vida. Nunca mais eu compro. E, ó, na boa. Não indico ninguém comprar, não. Sabe por quê? Porque se fosse uma coisa, assim, um caso isolado, ou então, alguns casos que acontecem não tem jeito. A loja é feita de pessoas que trabalham, né? Vou passar o rímel, gente. O XXL Pro da Maybelline, tá? Vou passar o primer primeiro que vem nele. Depois a parte pretinha. Acontece, gente, né? A loja... São pessoas... São humanos que trabalham lá. Eles erram. Pode ter um erro de digitação. Um erro de qualquer coisa. Mas eu entrei depois na fanpage deles e é só reclamação, gente. 90% dos comentários que tem lá nas fotos é tudo de reclamação. Tanto disso que eu falei pra vocês deles demorarem pra cruzar o cadastro, quanto de demora na entrega, prometem entrega pra tantos dias e não entregam. Então, tipo assim, teve muita gente que falou pra mim, ai, mas nossa, comigo deu tudo certo, você não pode falar mal da loja. Posso falar mal da loja? Sim, porque no site tá todo mundo reclamando. No site não, na fanpage tá todo mundo reclamando. Então, tipo assim, tô super revoltada. Primeiro que a compra não deu certo, hoje eu já tava super ansiosa pra comprar meu celular. A compra não deu certo, aí tudo bem, não deu certo, a gente cancela e tudo bem. Aí agora, eu tô estressada com o meu cartão que demora 30 dias. 30 dias pra liberar. Gente, pelo amor de Deus, o cancelamento já foi feito, sabe? Podiam diminuir esse prazo. Isso é uma coisa que eu preciso comprar com urgência. O celular é urgência? É urgência, mas foi uma coisa meio fútil, né, gente? Eu tô com o celular ainda. Eu tô usando o meu celular. Eu tô pé da vida porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente, muito ansiosa mesmo. E eu odeio ter que esperar as coisas, ter que esperar por pessoas. Eu gosto de ter minhas coisas pra eu poder ser livre, fazer o que eu quiser. E agora, eu tenho um cartão com limite super bom. É o único cartão com limite alto que eu tenho. Os outros têm um limite bem baixinho. E eu não vou poder usar. Passar um pouquinho de rime aqui embaixo. Então é isso, gente. Eu tô muito brava. Porque eu não gosto de esperar quando dá... Principalmente quando é erro dos outros, sabe? Passar esse beijinho aqui, ó, na sobrancelha pra dar uma iluminada. E, gente, minha sobrancelha tá muito feia. Outra coisa que eu tô super revoltada. Minha sobrancelha... Eu fiz uma cagada e agora eu tô esperando ela crescer pra poder arrumar e tá uma bosta. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas daqui eu tô vendo. Tá uma merda. E por que que essa sombra tá lilás, misericórdia, hoje não tá nada... Nada dando certo. Nada, nada. Não tem nada dando certo aqui hoje. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo. Gente, a sombra tá lilás. Ah, meu Deus. A sombra é... puxada pro lilás. Vou passar meu pó mesmo. Ah, gente, tô falando hoje não é meu dia. Porque hoje o dia não tá bom pra mim, não. Tá legal, não. Tá bom, não. Gente, eu fiz uma maquiagem bem... bem bobinha, tá? Bem simplesinha, tá? Que é só mesmo pra gravar vídeo pra vocês. Eu vou usar essa maquiagem pra gravar um outro vídeo agora. Então, eu não gosto de fazer coisas muito elaboradas, assim. Porque eu acho que não precisa, né? Não carece. Vou usar agora um duo de blush e bronzer da... da NYX, não. da Elf. Eu gosto bastante. Só que ele é ultra pigmentado. Tem que tomar cuidado pra não ficar com cara de esfreguear a cara no... esfreguear a cara no tijolo, sabe? Usa o outro lado só pra dar uma vermelhadinha aqui na frente. Então, gente, é isso. A gente quer comprar as nossas coisas. Tá tudo muito caro. Aí a gente consegue comprar as nossas coisas que a gente consegue se organizar, né? E hoje também, gente, meu cabelo tá uma bosta, tá? Desculpa. A gente consegue se organizar um pouco mais pra ter as nossas coisas, comprar as nossas coisas. E aí dá problema na loja. Então, hoje é meio que o Maquifal da revolta. Tá? Ó, gente, o batom que eu vou usar, eu tô em dúvida entre o Carmin Salto Alto e o Rosé Passarela, que são da nova coleção da Eudora, Luzes de Nova York. Tem esse vinho. É vinho. É um cor de boca meio avermelhado. E esse rosa meio lilás. Eu acho que eu vou passar o rosa meio lilás e pro próximo vídeo eu vou passar o vinho. Vamos ver. Ah, eles são tipo meio gloss, assim. É bem suave. Ó que bonitinho. Gostei. Eu gostei desses batons porque eles são tipo meio gloss, então é bom pra quando você tá com a boca um pouco mais ressecada, assim, sabe? Ó, então fica assim, bonitinho. Acho que é isso, gente. Acabei a maquiagem. Acabei meu desabafo. Era isso que eu queria contar pra vocês, tá? Que eu tô tentando ter um celular melhor pra gravar mais vlogs pra vocês. O vlog, o vídeo passado foi um vlog e vocês podem ver que a qualidade tá, assim, muito ruim, sabe? Eu não gosto de ter um vídeo de qualidade ruim pra vocês, mas eu queria muito gravar aquele momento e a câmera levar ela eu tenho um pouco de medo de andar com ela na rua, as pessoas podem me roubar, um monte de medo dessas coisas. Então, eu gravei com o celular mesmo, mas eu quero muito um celular novo pra poder conseguir gravar pra vocês com a câmera da frente, porque eu posso ver o que eu tô fazendo. Enfim, gente. Eu sei que esse vídeo foi meio de reclamação, mas é mais pra vocês verem que, meu, loja virtual tem dessas também de dar certo, de não dar certo, a gente corre o risco mesmo, não tem jeito. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo que foi um pouquinho de reclamação, mas foi um pouco divertido. A maquiagem que vocês podem ver, ó, é bem simplesinha, é uma maquiagem que dá pra usar até pra trabalhar, eu acho, que fica suave, fica bonita, não fica muito forte. Desculpem, a minha sobrancelha é meio cagada. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, mesmo que for um pouquinho de reclamação. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, que aí você recebe todos os meus vídeos em primeira mão na sua página inicial do YouTube e me sigam nas redes sociais que aí vocês veem muito mais reclamações, brincadeira, que aí vocês veem todas as novidades lá no Snapchat, no Twitter, no Instagram e no Facebook, tá? Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada por estarem sempre aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos começar, então. Aqui fala... Nossa, gente, mas que cabelo é esse? Explica. Meu pai, seu Deus. Ó, eu vou começar usando um BB Cream. Não, não vou. Eu não molhei a esponja. Eu não molhei a esponja. Meu Deus, cada vídeo é um problema. Eu não aguento arrumar aqui, que tá uma zona, não consigo nem me maquiar direito, porque é tão bagunçado que tá aqui esse negócio. que tá aqui, que tá aqui. E aí, eu vou começar.